O olho para a chuva que não quer cessar, dela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar, pra aliviar a minha dor Sou que o meu amor pra mim, a loucoção, como a chuva que cai Para que eu não fico a expirar em vão, e meu coração se vacir Chuva traz o meu beijinho, o ex-presivo na fera do ano, eu faço E gaela pra não me deixar triste assim O vítima dos bingos ao cair do chão, só me deixam relembrar Tu para que eu não fico a expirar em vão, e meu coração vai chorar Charles Santos, meu parceiro, aquele abraço aí do bom que vem E gaela pra não me deixar triste assim O olho para a chuva que não quer cessar, dela vejo o meu E essa chuva ingrata que não vai parar, pra descontador vai pagar Os vítima dos bingos ao cair do chão, só me deixam relembrar Contador, paulo e sexo, comendo camarão, essa brama vai sobrar Chuva traz o meu, pois preciso de carinho Fábio dos trator, parceiro rochando aí Chuva traz o meu beijinho, pois preciso de carinho Bora, Fábio dos trator, meu parceiro, o bom que vem